Canal Rian Mix CDS, DJs de impressão e gordo, vamos estremecer, agora! Vou começar a esquitar a parada assim ó! Vai! As equipes, os fãs clubes já começam a agitar! Agora que vai começar o terror! E a galera joga pra cima que vai começar! Vai, vai! Joga a mão pra cima, faça o King e dá um pitão! Ei, Bruno da CB! Avisa que a referência chegou! E doida, e doida, e doida, e doida o bagulho, e doida! Bota na pressão que o bagulho vai doider! Um, dois, três, tirou! Vai ando, piando, 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 piando! Toma caqueado, toma, toma, bate não! Toma caqueado, toma, toma na pressão! Vai girando, vai dançando, vai fazendo caqueado, caqueado! Bate de impressão, bate de impressão, bate de impressão! Bate de impressão, solte o beat da marcante! Vai, DJ, que esse som é desquiado! É a referência que chegou! É o Xereca Nazel, papai! Alô, bandido, vira mais uma, senhor! Eu quero ouvir as sinceras, já! Alô, minhas equipes, meus fã-clubes! Tá aqui o esforço, vai começar o terror! As equipes que gostam de fazer o bagulho doido! Quando eu chego, eu chego logo mil graus! Mil graus, mil graus, mil graus! Bora, macaco! Caralho, vai ser terrorismo hoje! Eu já tô até vendo o drone do Barreiro acendendo os fogos no meio da galera ali, ó! Não sou mais criança pra... Bora, drone! É o nome que esconde, diga onde você tá! Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe! Eu atento, é só ligar! Já manda me casem pra lembrar que nada tá de hoje! Uma manha de domingo tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos... Bora, gato mestre! Tudo que viveu... Bora que vai começar o terror! É bom enquanto durou... E aí? Liguei logo pra ele... Bora, massa! Até a gente você, de boa tarde! Já na área! E aí, Bruno, do ACB! Meiojo, do DS! Um abraço pra você, gente sem freio, também já na área! De tudo que viveu... E a mulher sincera joga o dedo pra cima! São amores que vêm, 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 que matam, mas trocam! Ah, o coração! Eu te juro não deu! Rapaz, eu vou te falar uma coisa, moninho! Tu não deu! Isso vai ser chocante, olha! E aí, o céu, o ar, o meu mundo, você só me fez sofrer, você me feriu! Ah, não acabou! Tá só começando! Onde se escondeu o amor? Que me ressalva! Ai, caralho! Meu bigodinho do shopping falou pra mim! Eu vim porque eu gosto de ver os caras tocar! Ele, a sua loira, a primeira dama! Olha o miau! Bora, Favacho, vai começar, rapaz! Então quando começa, amigo Romarinho do 40, já na área! O bicho vai pegar! Macaco da discórdia, dona Cris, bruninho, preto, toda a galera já na área! Bora! Vai preparando que vai começar o show! Diferenciado! Hoje vai ser pela manhã o show, pai! E aí, Igor! O amigo Iago também tá na área! Porque eu vou... Família nota 100! É só o tempo que fiquei sozinho sem te ver! Amigo empresário carioca do Carioca Grill! Mas... É, dona Manu! É, dona Manu! É, eu quero ser! Cadê meu patrão de sancisco? Cadê ele? Contra! Ah, não veio da galera aí o outro! Não me passa, não! Eu sei que um dia você vai me amar! E aí? Não vou perder você! Dona Manu! Eu sou eu que... Jaqueline! Mas voltei pra te amar! Eu disse assim, gente, Marcelo! Te deixar! O bagulho vai ficar doido! Se voar! Eu preciso pedir perdão! Reconquistar o seu amor! Sei que fui ok! Mas voltei! Ah, mulherada gosta! Se eu bebi... Posso jurar! Se eu chorei... Ah, vocês estão afim, né? E aí, Diego da Pedreira! Pensando que ainda... Família Picha, Amigo Lourinho, Natália Asmin! E aí? Se alguém falou... Gato Veste! Que andei mostrando o seu retrato, só conversa... O Clube Azel daquele jeito! O Clube Azel daquele jeito! O Clube Azel daquele jeito! Será que tava no humor massa? Todo mundo aqui já, ó! Lembro de você... Quem sabe tudo! Chegue a sua estrada... Eu já te esqueci! Aniversário ante aluno da GDS! Aniversário ante Steve Reis! O coração sabia o que... Rapaz, equipe pulso tá na área! É pulso? Vai começar! Cadê o macaco, rapaz? Outra pessoa... Outra pessoa... Patrick Canelada! Deve ser alguém querendo... Ih, rapaz, ela também é o depósito do Confixe! Já na área! Mas se fosse diferente... Ei, Bruno Orelha, libera a minha discórdia lá, Bruno Orelha! Você também assumiria que não me esquecer... Ei, Bias, libera os caras da panelinha lá, mano! Hoje é dia... Vai lá, libera lá os caras da discórdia lá! Eu brinquei e você caiu! Na verdade, hoje é primeiro de abrir... Libera essa galera que veio da... Hoje é dia... De lá do Mormaço lá! Libera aí, Marcelo! Eu brinquei e você caiu! Na verdade... Agora que vai começar! O Valdi das Maravilhas... Canção pra valer... Cada um dessas meninas... Tem um superpoder... Tá chatão hoje tu, né? Ah, caralho! E joga pra cima! Olha o motor da discórdia também! Tá aqui! Bora dentro, bora longe! Que o bagulho tá mil graus! Vai doidar! E faz o caqueado e se me baseia... Ei, Dio Sassi! Caqueado e se me... Chegamos, hein? Eu wanna love you and treat you right! Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai do caqueado, caqueado, caqueado... Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Vai dança! Vai dança! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança! Olha como ela vem! Oh! Olha como ela vem! Olha como ele vem! Olha como ela vem! Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dança, 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 dança Novinha passa mal! Toma! Toma! Não batida, não batida, não batida, não batida, não batida, não batida... Gira, gira, gira! Giro! Giro! Girando, girando, é o Taisalde tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, aí novinha vem nem bala E no final da festa eu te... Gira, 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 gira! E aí, glúbia, selo! Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desce com a bunda pra cana no chão Desce com a bunda pra cana no chão Desce, desce, desce! Regola pra cana no chão Regola pra cana no chão Fica em favor Fica em favor Fica em favor Foi isso que não foi A pressão que você conhece chegou! Jake, 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 Jake Toma, 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 toma Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Você me oferece barra Fumando e bebendo Bebendo e fumando Darra, barra no flux Avistando a vinha no grau Sabe o que ela quer? Ela quer endoidar Ela quer fazer caqueado E o gine gordo tô na área Pra botar pressão Tá gravando? Tá gravando, Japa? Tá gravando? Então Então grava lá, minha irmã Japa Grava Soi Bora, Evandro Bora, Evandro Bora, Japa Bora, bora Então grava lá, minha irmã Viu meu parceiro Igor? O Barbeiro E o Elson MT Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, minha irmã Então grava lá, minha irmã Então grava lá, minha irmã Toma, caca que a dor Toma, caca que a dor Agora Pega de caralho Pega de caralho Pega de caralho Pega de caralho Vai no movimento Vai no movimento Vai no movimento Agora pega ela, pega ela Pega essa cachorra Pega essa cadela Pega Pega essa bandida aí, dá-lhe na cara Pega essa cachorra, pega essa cabela Pega essa bandida aí, dá-lhe na cara A Larissa também tá na área, um abraço Devagarinho quero ver ela, tudo devagarinho Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Pega! Bora pit, pega, pega, pit, pega Bora pit, pega, pega, pega Os pit bull já tão mil graus Sem colher e tanto sal Os pit bull já tão mil graus Sem colher e tanto sal Separei porra Eu solteiro agora Eu solteiro agora De tempo o baile eu vou sentar na você Eu vou sentar na você Eu vou sentar na você Eu vou sentar na sua piróia Caralho Tá todo mundo com arsenal de fogos aí, maninho Vai acender lá, diga, sabe? Aí, vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Coisas da vida Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piróia Tu, é, tu, é, tu, é, tu Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer, tua irmô É o melhor lugar pra tu esquecer, tua irmô É o melhor lugar pra tu esquecer, tua irmô Cabaré Lá Cadê o grito das virgem ? O grito das sinceras Vai começar o bagulho todo Ei, chegamos Cheguei Avisa lá, avisa lá Que o bagulho vai doidar Vai endoidando Rotei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Vai começar o terror Rotei Avisa lá, avisa lá Que o Dini Gordo já chegou Vai endoidar, Zé Boninho Vim pra eu voltar Agora eu vou vir Vou curtir o momento Tu acendeu errado aí o degaçado O negócio aí, degaçado Porra, degaçado doido Não, caralho Agora me deu medo de ti, degaçado Tu acende errado o fogo, degaçado É suco É suco Meu mole É vapo Meu vale Suco Meu mole É vapo É vapo É vapo Com todo respeito Mas a partir de agora Sem muito papo furado A gente chega pra atacar o terror Vai começar Vai começar Vai começar, Maninho DJ Stinho, pressão DJ Stinho, pressão E DJ Gordo A hora é agora Um pouco de pressão Não faz mal a ninguém E aí, Clube Azel Bora, meu gerente Marcelo Bora, meu patrônio de assassins Alô, Biaz É o Xereca Nazel, Maninho Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma Vai começar Vai começar Vai começar o terror Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar E aí, Maninho Bora começar a contagem Cinco Quatro Três Dois Um Bora pra cima Quem vai começar O bagulho doido Lançar o fogo Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Então, fogo no parque Pegando o togo Pegando o togo Pegando o togo Pegando o togo O Dini Gordo Tô na área E o Rock Tá mil grau O Dini Gordo Tô na área E o Rock Tá mil grau Pode o bagulho Só os caras doidos Joga a mão E dali sal Tchau Tchau E dali sal Tchau Três, dois, um Põe o mozinho Pra cima E grita Ei Oh Ei Oh Ei Oh 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 E Gude a serenade Para Lá vai Toma Ai Meu Deus Eu tô passando mal Foda e o Dini Tão tocando E o Rock Tá mil grau 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 Vai moleque Vai moleque Olha o Bem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa Três, dois, um, esforça Três, dois, 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 dois Gordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Gordidinho que comanda a Pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da Pantera cor-de-rosa 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 As equipes falam assim As equipes falam assim mesmo Os caras chegam E tiram um da brava com os caras, caralho E agora? 3, 2, 1 B Namen! Conga, conga, conga Conga, 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 conga Conga, Conga, conga Conga, conga, conga Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Pega a visão, pega a visão Agora os caras doidos tão doidão e boladão Agora! É sua putaria É sua putaria Eu sou a putaria A pressão que você conhece, Taquinho Vai começar, vai começar, vai começar Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Youtube.com.br Eamix CDs Vocês são fodas, vocês são fodas Eu vou do rei e vocês vão do rol Ei! Ei, ei! Ei, ei! Toma! Comece, Sony! Explode! Lá vai, fogo! Brota na treta, na vinha, pega a visão Puta tania, vou chutar por ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Waddlewell, primeiro tu é bola Depois vem dar no céu Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Fora bandido, botão na pressão Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Waddlewell, Waddlewell, Waddlewell Pode ser cinco, pode ser seis, pode ser sete Os caras representam do que faz Alô, meu patrão de um sacis Essa aqui é pra todos vocês que estão aqui, ó Sem exceção Um abraço bem carinhoso pra todas as pessoas Que estão aqui presente hoje E essa contagem aqui, ó É pra agradecer a Deus por mais um dia Por mais uma noite que já foi Pra você que tá aniversariando hoje, parabéns Todo mundo joga a mãozinha pra cima aí, ó Joga a mãozinha pra cima que é fim de Deus aí, ó Joga a mãozinha pra cima, passa energia positiva E o bora pra contar, Siboninho 5, 4, 3, 2, 1 Lá vai ser o goleiro Só os caras doidos joga a mão e dá lição Só os caras doidos Esse é o DJ Paul Joga Pra cima que o bagulho entregou Só joga pra cima que o bagulho é muito bom Você me perder Explode Dinho Nós dois precisamos conversar Sinto aqui, você precisa Parabéns, meu blaster, Dinho É meu primeiro erro É show profissional Primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar O quê? E se você quiser voltar É, tosse, 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 tosse Jopa Gravações Aí quando você pensa que já viu tudo O cara vem todo social pra cima do sol do motivo Joga o anzol Joga o anzol Joga o anzol e vai puxando o carretel Joga o anzol e vai puxando o carretel 3, 2, 1 Joga o anzol e vai puxando o carretel Se eu pudesse E essa vai de Edilson Assis Pra suas porra, Dona Manu O amor está no ar Meu patrão, se diga assim Bora Manduca E aí Manduca Olha o Savi Agora Xande Sem Freio David Marituba Pitoco do Comércio O meu parceiro Rauninho Bora o Edito de Malfalado O Bruninho, o Preto da Discórdia Foi tão doido como Amigo Skate, a Raquel E aí Robert, RB, gol de história Amigo Nico do Shopping É só a primeira dama Agora Rafagou Playboy disfarçado Rafinha da 160 E quando encontrei O replay taxista 1 e 2 E a primeira dama Vamos achar o sonho Eu quero ouvir mais alto Vai Mário Tu não lembrou O teu lugar É aqui ao meu lado Tá tudo errado Você voltou Éramos dois Ali E perdendo o tempo Se eu pudesse Ah, pela batida já sabe Pela batida já sabe É o caqueado Do amundecido É o caqueado Do amundecido E vai fazendo caqueado Do amundecido E vai fazendo caqueado Do amundecido Desde a G-Rock Desde a Virado Desde a Bebendo E fazendo caqueado 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 Tô viciado Nessa porra De fazer o caqueado Viciado Nessa porra De fazer o caqueado Gordetinho Tô tocando Eu não sei ficar parado Gordetinho Tô tocando Eu não sei ficar parado Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro outro Começa a rodar Vem de quatro Bota a mão do bato Tira a mão do rú do bato Esse é o DJ Paulinho Olha como ela vem 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 Tá na hora Não dá pra esperar mais Tá na hora É o caqueado Do amundecido É o caqueado Amanheceu na Zéu Fazendo caqueado E é hora de fazer caqueado Do amundecido Do amundecido E aí como é que é Pitoco Pedendo e fazendo Caqueado Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pálvora na chave Vai rolar a pálvora na chave No carro Diego da pedreira Vai pra cima O rock não para não Bora droga do barreiro Segura a droga Esse é o teu momento Esse é o teu momento Alan Vai descendo O umbrinho vai subindo E o spray vai pra cima Subindo vai subindo Se brigar Que se vai pegar Se brigar Que se vai pegar Bora Pitca e pega Bora Pitca e pega 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 Se brigar Os Pitca vão pegar Se brigar Os Pitca vão pegar Se brigar Os Pitca vão pegar Bora Pitca e pega Pega Pitca e pega Bora Pitca e pega 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 Os Pitca já tão mil graus Tem colheridão do céu Os Pitca já tão mil graus Tem colheridão do céu Olha os Pitca na pista Olha os Pitca na pista Olha os Pitca na pista Pega essa cachorra Pega, 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 pega essa cachorra Senta a senhora e repola Eu vou te jogar leite Senta a senhora e repola Eu vou te jogar leite Vamos pro outro, moleque Puxa, joga, puxa o carretel 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 Aí bora tirar a boca, caralho! Cheirar a boca, caralho! Amor! Lindo! Corre, mano! Solta essa pantera que existe em você aí, ó! Olha o Ceará de essa pantera, tá me perturbando, mano! A minha mente diz que não e a pantera diz que sim! Tá dividido, né? É ao vivo! Amiga de G da Marambaia! Olha quem tá na área, moleque! Matrão Cidinho Assis e Edilson Assis estão aqui, ó! E H do Guaraná do TH! E prepara que tá chegando aniversário do Rei da Revoada! A gente vem lá lá, tá ligado? No dia 30! Lá na Associação do Promoral! Aniversário do meu amigo Rodrigo! Vai ser bagulho doido, Rodrigo! E aí, Gato Mestre! O Lourinho, Natalias, me dá todo mundo aqui, ó! Ela quer dar pra batir, 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 ela quer dar pra batir. Joga pra cima, joga pra cima, tá de soquinho pra cima, assim, ó! Vai, vai, vai! Vira mais uma, Boninho! Amigo da Gab, o Daniel da Nova Esperança! Obrigado pela morar! E aí, Bruno Verdeiro! Eu estou... E o Bruno da CB... Com saudade de mim... Tá chegando aniversário da Infome e Salgados! E é mais uma da 4K e vem! E por aí, eu sei, fingi que me esqueceu... E o coração? Seu coração ainda é meu... Yeah! Se esconde não, baby! Eu vou te achar, baby! Vou te falar aonde eu vou estar... Eu estou aí... Bora, Jota! Bora, Tamires! Essa garrafa de giz... Amigo negão dos loucos, por shopping a f... O fumaça tá mais ou menos... Consegui... Tá todo mundo aqui, obrigado pela morar! Aí! Estou nessa garrafa de giz... Que bebe pra esquecer de mim... É só uma botada na novinha, uma botada... É só uma botada na novinha, um novo... Joga pra cima, joga pra cima aí, ó! É muito caqueado, ó! DJ Josué! Então, discute... Bota-se em nova graça... Tira a onda pra ele... Escreve verde malandai... O gatinho até gostava... Tudo sabe como é... Mas se eu pago o hotel... Ele faz o que eu quiser... A minha perna é de giz... É só... Vira pra dentro... Bota-se em casa... A minha perna é de giz... Sabe o boneco vai... Bola o óleo do... Vira pra dentro... Luz mal-falado, bola o óleo do pra cima... Bola o óleo do pra cima... E as meninas também... As meninas tem discórdia... Bota-se em casa... Basta no preto... O bruninho, o dentinho também... Bota-se em casa... Os prêmios do Jardelândia estão na área... Bora, Potter... Você é o comandante Vlad... Família Maguari... Ah, tá na área... Tá na área... Então quando começa... Lá... Hoje é aniversário do Potter, bonita... E o Vlad vem de longe... Ele falou... Vim de longe... Junta a discórdia... O Duka na discórdia... A dupla... Minha amiga e as minhas desse gordo... Eu vou curtir até o dia não ir embora... Esquece... Passando o replay... Um e dois... Galera, tá na área... Esse vantão forte... Me arrasta com o automático... E quando a gigante... Acho que ela mexe comigo... E vê se não respeita... Faz só tipo na polícia... Até ter pra dar o fogo... Que confusa... O marido com a arida... Batido... Tá pegando o fogo... Tá pegando o fogo... Tá pegando o fogo... Pô, vai fogo... Olha quem tá na área... Ela vem com o Frajola, Alessandro, Tico do Pagode... A Juliana... Vim metindo a série... O Max da Hedra... Bota lá em casa... Bagulho doido, mano... E se vou ver... Se vou ver... Com a bunda balança... E aí? A carita vem aqui... Bafora o lança... Manda abraço pra tropa do 41... Minha cama... Bota lá em casa... Com as amigas piranhas... Ela tem se vou ver... Se vou ver... Com a bunda balança... Laiane, Pikachu... Duende... Toda comitiva aqui de Águas Brancas... Eu lembro quando me deixou... Eu bebi por você... O coração tá lá sofrendo... Serginho Cambista... Eu me humilhei demais... E o aniversário de Steve Reis também tá na área... Adriane Moraes... Skate também... Bora Raquel... Amor! E essa aqui é a nova da banda... Batidão do Melody... É tarde pra voltar... Dizendo... Bora Roberson aí... Bebo de história... Júlio Favassa... É Lida... Janário também... É tarde pra se arrepender... Enquanto tu eu... Qual foi, mano? Qual foi? Meu amigo cuidou por você... Amor, não te quero mais... É tarde pra se arrepender... Qual foi, Márcio? Enquanto tu eu... Qual foi, Xande? Qual foi, mano? Seu amigo cuidou... Só foi, na moral, caralho Bora curtir o som, de boa Na moral, na moral Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Bora minhas séries também da área aí, ó Um abraço pra vocês Mesmo assim, no caminho de Deus E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo que eu quero Agora tá doido Vem de baixos Um abraço também do Gílio Mil graus, engraçado E qual foi você? Vamos querer ficar brigando no bagulho aí, caralho Eu vou ser Tudo que eu quiser Que me recompor Você que me faz feliz Toda minha vida Eu restarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Se for madrinho Eu me amarro No pique Eu posso mal Acredito Eu posso mal Se for madrinho Eu me amarro Rafael Gambista E a primeira damba DJ Ralf Tá na área Mas corte dos polêmicos Alessandro Sheik E os polêmicos da pedreira Eu faço mal Se fuma Que eu me amarro Eu penso Eu faço mal Acredito Eu faço mal Acredito Eu faço mal Só me meço 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 Voltei, caralho Muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Galera da segunda pop Galera da segunda pop Não existe nada Em nosso caminho Onde nos dois corações Um desejo O motor da discórdia do Meio Segundo por si E a irmã dona Cris Sem você viram ó E o neto do Meio da Nara Não liga pra Estar o nosso fracasso Na fronteia Vamos nos aplaudir Mas sentir Não dá pra viver Falei o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As lojas de amor Canal Rian Mix CDS Lá vem um viadinho Vem na dança da lacraia Vai lacraia Já cansei da cabecinha E também do cabeção Agora eu quero que tu bota Bota tu, bota tu Joga do Spiky Brad ele tá na área Bom dia Bota 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 F Socacto Tchau, tchau Tchau Toma na batia Toma na batia Toma na batia Então, nós vamos ficar por aqui Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é fogada e às vezes ela surta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Esse moleque tá cachorro Ah, bagulho doido José Chaves também tá foda com o pressão Bora pra vó Vai, vai Toma a dedadinha Geme, geme, geme Senta na piroca Geme, geme, geme Toma a dedadinha Geme, geme, geme Toma a linguadinha Jogo um bim, jogo um bim, jogo um bim Sacode um bim, jogo um bim, jogo um bim, jogo um bim Sacode um bim De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o sexo bolado Me chamou pra dar uma volta que terminou E eu tô passando dinheiro da pedreira Tem tudo carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Que chega me machucou É só pirou, cadão Mete com pressão É só pirou, cadão Mete com pressão É só colou, carradinha devagada Bora ver, né Só colou, carradinha devagada Pepequinha E ele bate, bate Liderrafo tá no berço hoje Bate, bate, bate Olha aí que vai ser essa farra aí Cateca, cateca, cateca Pra cima do Thiago, lá em Coraci Assim, ó Olha só, cateca, cateca Olha o round de mil graus, mano Cateca, cateca, cateca Assim, ó Olha esses caras vão comer ele hoje aí, ó Vou dar uma curra nele aí, ó Cateca, 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 cateca O Rafagol O Robert Rafila, 160 Playboy disfarçado O Amaha, eles vão dar de sal Olha aí, olha aí, ó Pega essa cachorrinha aí, ó Cachorrinha, mano Gratidão, olha Carioca Grills, bó Melhor pagode, melhor churrasco Olha, essa semana eu vou lá conhecer Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Olha, Carioca Grills, bó Agora gerente Ramon tá estourado, moleque O melhor do CDP, pô É Alain Parabéns, olha o drogue Cadê a Dona Érica, não veio? Cadê a Dona Érica? Cadê? 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 Parece que Cadê? Parece esse soco que tá batendo aí na tua cara Tá fraca aí, falou A fraca Mas eu sei É quem te faz É quem te taca Quem bebe O que morre Da sua cara E vou ver Você chorar Me perdi Pode chorar Pode sofrer Aula de caqueado, aula de caqueado, aula de caqueado, aula de caqueado Chama o gordo e o dinhoto não vai ficar parado, chama o gordo e o dinhoto não vai ficar parado Bora meu spray, bora minha discórdia Vai dançar, vai pra lá, vai tacar, vai O mandante Nilcini já falou Chegando 12 anos de sucesso Greysson da família Pitch da Cabanagem Doida caralho, essa obra Rapaz Doida caralho Sal que tá doido Sal e dar e sal E aí, carninha do maluco longe Sal e dar e sal Fora que o bagulho tá doido, tá doido Sal e dar e sal 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 A ICMATMT Esse é o DJ Paulinho Bora sai da frente, bora sai da frente Sai da frente, bora sai da frente na segunda Quando você pensa que acabou A pressão aumenta de novo E se balançando, acende o pavio com a segunda da discórdia A bazuca explodiu Não quero correria, muita calma nessa hora Eu só quero rock doido com a segunda da discórdia Bota na pressão Bota na pressão Bota na pressão Bota na pressão Tô com os prime do Jarderlândia E não tem pra ninguém não Acende o pavio e vem fazendo caqueado Acende o pavio Bora que o bagulho tá doido Com o cordo e o dinho Ninguém fica parado Com o cordo e o dinho Ninguém fica parado O bonde tá formado É rock doido na cidade Com os prime do Jarderlândia O bagulho é de verdade A rei é logo whisky Bora endoidar Aqui o rock não para Ele só muda de lugar Aqui o rock não para Ele só muda de lugar Vai arriando, vai arriando Vai arriando, vai arriando Aniversário do Alão da GDS Vai começar GDS tá na área A pressão vai começar Deixa no batidão Bola, Alão Bora de gastar dança Deixa no batidão Deixa no batidão N-bet já chegou É referência no Pará Melhor banca de apostas Pode confiar Prepara a bazuca Vamos fazer barulho Bora GDS Explode o bagulho Bota o whisky na mesa Arrei o outro O Alão tá dançando pra cá, Alão Pelo Red Bull pra misturar Hoje eu tô mil grau Hoje eu tô mauzão Hoje eu tô mauzão Vem no caqueado Vem fazendo No caqueado Vem fazendo Légua Chama teu amigo Chama as periquita Chama teu amigo Chama as periquita DJ DJ Bravo Agora Marcelo Olha quem tá vindo aí Olha quem tá vindo aí Olha quem tá vindo aí Senhor Pra quem é da terra firme Vocês, vocês E os blogueiros Tão na área Os blogueiros aí Eu sou Rica, Enzo Epitérgio Micael Essa galera Mais boge Quando a águia sobrevoa Alô de Tracajá Ai cara Essa galera Enlouquece com esse Que despede seu Juninho Chegando com o Betinho E aí Vocês são demais Essa música é firme Marcelo Agora, agora Entra pai Entra mãe Entra filha Quem é Rini Olha a Tamires E o jogo Todo mundo faz partida Panelinha Tamires Tem história Na panelinha Essa galera É uma tremenda Panelinha E a Kate Maia Mulher do Japa Puxa saco Tem moral Aniversário do Rodrigo Dia 30 de outubro É o todo Associação do Promoral Panelinha Everybody's going to the party Have a real good time E a tropa do Kata na área Agora que o bagulho tá doido Referência Impressão do Pará Gordo E de impressão E aí